Oi pessoal, tudo bom? Bom, no vídeo de hoje vamos aprender a fazer essa linda toquinha aqui ó, a que eu fiz é a recém-nascido, mas você aí na sua casa vai poder fazer até o tamanho 2, tá? Então recém-nascido, de 0 a 3 meses, de 3 meses a 6, de 6 a 12, de 12 a 18, o PDF vai estar aqui embaixo na descrição pra vocês imprimirem e usarem gratuitamente e é uma costura bem simples, tá gente? Não tem muita enrolação, é muito simples, são poucas costuras e é super rendável aí, dá pra fazer pra tirar um dinheirinho extra ou se você vai ganhar nenê, você não precisa usar muito tecido, você pode usar e comprar meio metro, não precisa comprar um tecido muito grande, a não ser que você vai fazer em larga escala, porque daí um metro dá pra você fazer milhares, gente, milhares não, né? Mas dá pra fazer muitas mesmo. Então, vamos lá pro vídeo, eu estou usando aqui, gente, o tecido da Cartex, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do site deles, não é publi, mas eu amaria que fosse, eu adoro os tecidos deles, as estampas é digital e o preço é dentro do que o mercado oferece, tá bom? Então, chega super rápido, eu sempre peço, tá? É difícil a gente encontrar, gente, em lojinha de bairro, tecidos com estampa digital tão diferentes, né? Tão legais e atuais. Então, vale a pena dar uma olhadinha lá no site. E, como eu disse, você não precisa comprar um metro, compra meio metro, tá? Vamos lá? Bom, gente, então vamos lá. Aqui tá o molde, eu vou deixar ele em formato de PDF aqui embaixo pra vocês, aí é só você fazer a impressão que você pode utilizar. E como vai funcionar? A folha número 2 aí de vocês, aqui eu tô com o meu PDF cru, né? Mas aí pra vocês vai tá numerado. A folha número 2, ela tem que encaixar na folha número 1, gente, o Matheus tá falando de fundo, desculpa aí, tá? Ela tem que encaixar na folha número 2, tá? A 2 e a 1. Então, você encaixa assim, ó, as orelhinhas, tá vendo? E aí você vem com uma fita isolante, crepe, sei lá, gente, qualquer uma que você tiver, ou você pode até colar e cola assim, tá? Eu vou fazer, como eu já disse pra vocês, o nosso primeiro molde, que é esse aqui que tá de dentro, ó. Mas aqui a gente tem as variações. Então, é recém-nascido, essa segunda tem 3 meses, 2 meses, 18 meses, e aí pra você vai ter as demais numeradinhas, tá? Como eu disse, eu tô aqui com o meu molde cru, mas no PDF vocês vão ter certinho. Vou cortar, então, ó, vou fazer o do nenê do recém... Ai, gente, vou fazer o do recém-nascido. Vou cortar aqui. Depois que eu fiz a junção, eu corto. Como eu disse pra vocês, esse é um tipo de acessório que dá pra vender muito bem, utiliza pouco tecido, quase nada, na verdade. Você pode comprar retário, você pode comprar meio metro, né, pra fazer aí em larga escala, porque vai ser utilizado bem pouco tecido. Então, vou cortar todo o molde, tomando cuidado pra cortar bem direitinho. O de vocês tá por cor, né? Aí não tem como se perder. Central, e agora eu vou cortar aqui a parte... A parte quadrada, tá, gente? A parte quadrada. Gente, a gente tem um menino muito falador ultimamente, né, filhinho? É assim. É. Como eu falei pra vocês, eu fiz vários desses quando o Matheus tava na barriga, gente, quando ele ia nascer. Eu fiz muitos mesmo. Inclusive, esse é um vídeo muito... É com muitas visualizações do meu canal principal, porque lá eu já tenho, tá? Só que lá o molde saiu do ar. Por isso que eu decidi fazer novamente. Gente, ó, então eu tô aqui com as minhas duas partes, tá? Desta forma. E agora a gente vai cortar no tecido. Eu escolhi aqui, gente, dois tecidos, tá? Você pode escolher uma coisa mais engraçadinha, né? Não necessariamente um branco. É porque eu não tinha nenhum composê legal pra essa estampa e eu queria nessa estampa. Então, vou recortar duas vezes. Sendo que essa marcação que a gente fez aqui, ó, é a marcação da dobra, tá, gente? Lá no molde de vocês vai tá escrito. Mas a gente vai pegar aqui o tecido, que é este o tecido que eu quero aqui nessa parte, na parte de baixo. Vou dobrar ele. E eu coloco a marcação na dobra, ó. Vou dobrar mais um pouquinho aqui pra não perder tanto tecido. Tá lá na sala, vai lá pegar. Ó. E aí venho alfinetando pra gente conseguir cortar sem errar. Tchau. 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 aqui certinho, porque a gente vai cortar duas vezes. Então, tem que dobrar. Como eu disse, dá pra usar retalho. Olha como usa pouquinho tecido, né? Não precisa de muito, não. Então, vou alfinetar pra gente conseguir cortar. Se você tiver medo de cortar o molde, você pode riscar também, né, gente? Ou se você for fazer vários, aí você risca. Bora, bora cortar. Moldes cortados. Agora a gente vai tirar aqui os nossos alfinetes. Gente, o Matheus fala demais. Tá numa fase que ele brinca conversando sozinho, vocês têm noção. O dia inteiro, né, filhinho? Aí, olha só, vou abrir aqui, eu vou colocar uma sobrinha, porque eu peguei bem rente, ó, a dobra do tecido. E vou posicionar direito com direito aqui, desta forma. O que que é direito com direito, Tati? Estampa com estampa. Meu tecido tá um pouquinho amassadinho. Poderia ter passado. mais, o importante é ele bater certinho. Então, gente, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai alfinetar isso pra conseguir fazer na máquina mais certinha, ainda mais se você for iniciante. E a gente vai passar uma costura aqui, ó, de meio calcador. Por todo o arredor. Todo, 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 deixando essa parte aberta, que é a parte da cabeça, tá? Então, por todo o arredor aqui. Vamos alfinetar primeiro. Se você tiver mais dificuldade, alfineta tudo bem certinho. Se não, não tem necessidade. O alfinete, gente, é o melhor amigo do iniciante, tá? Então, você tá começando aí essa aqui é uma ótima opção pra dar de presente, é uma ótima opção pra fazer pro seu filho. Aí, você faz o babador, que é a próxima aula que vocês vão ver, combinadinho com a toquinha. Fica a coisa mais linda, gente. O Matheus usou tanto. Se eu achar foto, eu vou pôr aqui pra vocês. Gente, ainda lá na máquina, o que que a gente vai fazer? Se o seu tecido tiver lado, você vai virar ele, tá? Deixando a estampa pra dentro. Como o meu tecido é liso, tanto faz, né? Ele não tem lado, ó. Então, eu vou dobrar e também vou passar uma costura aqui, ó, de um centímetro, tá? Fechando aqui. Vamos lá pra máquina. Ó, gente, eu uso uma Singer Starlet, então, eu vou vir aqui, ó, e vou jogar o máximo que dá a minha agulha aqui pro canto. e vou deixar a altura de um calcador pra passar, né? Um calcador aqui, tá, gente? Essa partezinha do calcador pra passar essa costura. Se você quiser passar um zigue-zague, também é legal. Ou se você tiver um overlock, você pode passar primeiro no overlock ou depois no overlock, aí você que sabe, tá? Bom, costura finalizada. Olha isso. Vamos tirar aqui os alfinetes que restaram. Cortar os fios e desvirar. Aí você vem desvirando a orelhinha também, tá? Pega um lápis aqui de auxílio, ó, e com cuidado vai desvirando pra não dar problema não rasgar, né? Mas se você não fez um zigue-zague aí, não overlockou, né? E também costurei aqui como eu havia dito pra vocês e agora a gente vai colocar dessa forma, gente, virado deste lado aqui dentro. Então você abre aqui o branco e empurra até o final lá, ó. Pra pegar aqui deste lado. Então, gente, lá na máquina a gente vai juntar essas duas partes. Então a gente vai passar aqui, ó, uma costura de um centímetro rente aqui por toda a circunferência, tá? deixando, obviamente, aqui aberto. Gente, aqui na minha máquina eu consigo tirar essa parte. Na sua máquina industrial provavelmente você não consiga fazer isso, mas aqui eu consigo. E aí eu venho aqui, ó, e encaixo o meu tecido aqui, ó. Tá vendo? E posiciono aqui certinho pra que dê tudo certo. na sua máquina se você tiver essa opção é mara, ainda mais se você tiver iniciando, tá? Ó, finalizei, vou tirar esses essas linhas, né, esse arremate. Tá vendo? E o que que a gente vai fazer agora, ó? Tá nessa posição aqui tá a costura. A gente vai dobrar vai alinhando bem certinho se quiser passar, dá pra passar. Uma sobra, né? A gente consegue ver aqui. Você vai fazer uma vez desta forma. Se tiver dificuldade usa aí um um ferro, aí passa. Eu vou passar pra vocês conseguirem entender melhor. Pessoal, gente, passei, né, pra ele ficar bem certinho, tá vendo? Uma dobra e agora eu ponho outra dobra pra dentro. Meu ferro pegou aqui, gente. E aí eu venho com alfinetes, tá? fazendo todo o contorno. Marcando e dobrando. E dobrando aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Gente, o meu ferro pegou aqui porque ele tava sujo. Mas, não tem problema porque esse daqui é só pra mostrar pra vocês mesmo. Lógico que você aí se isso acontecer vai ter que trocar, tá? Então, ó, vou passar agora uma costura aqui pra prender tudo. Olha só, gente. Ai, tem uma linha aqui. Dá nem pra ver, né? Tá vendo? Ó, se quiser. Gente, ai, me incomodei com essa linha. Coloca ela mais pra baixo. Vocês que sabem. Aqui a gente abre de jeitinho. Pode passar o ferro, enfim. Deixa eu passar aqui. Passa o ferro, ó, pra ficar bem certinho. E agora, pra finalizar, a gente dá o nó. Pra ficar com um nozinho na cabeça. Dois nozinhos. Bem bonitinhos. Olha que graça. Que charme. Quero deixar essa parte menor, quero deixar essa parte maior, quero fazer essa parte com outra estampa. Aí vai da escolha do freguês, tá, gente? Super simples. Vídeo rapidinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like. Ele é muito importante pro crescimento do canal. se inscreve se você ainda não é inscrito. A gente tem vários vídeos aqui de costurinha criativa que dá pra tirar uma graninha aí no fim do mês, né, gente? Coisa de criança, vende que nem água. Principalmente recém-nascido, tá? Então, bora lucrar. Beijão e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.